Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é a espada famejante. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar nossa jornada pelo terceiro capítulo desse livro. Gênesis capítulo 3, versículo 21 Um dos temas centrais da Bíblia é descrito de forma figurada neste trecho. Adão e Eva, após desobedecerem a Deus, fizeram vestimentas com folhas de figueira para tentarem cobrir seus erros. No entanto, esse gesto simboliza um problema recorrente na história da humanidade, a tentativa de se justificar através de obras humanas, como atos de caridade, ídolos ou ideologias. Embora a bondade e a preocupação com o próximo não sejam ruins em si mesmas, a crença de que essas ações são suficientes para agradar a Deus é equivocada. Segundo a Bíblia, nada feito por mãos humanas é capaz de justificar alguém perante a Deus. Assim como as folhas de figueiras não podiam esconder a desobediência de Adão e Eva, as obras humanas não conseguem encobrir os erros cometidos pelos seres humanos. Ao fazer túnicas de peles para os seres humanos, fica implícito a ideia de que algum animal inocente foi morto e sua pele foi usada para criar as vestimentas que cobririam o corpo do casal. Ao rejeitar as vestimentas e folhas de figueiras e criar as vestimentas da pele de um inocente, é como se Deus estivesse dizendo, a única forma de encobrir os pecados humanos que é aceitável para mim, é se um inocente pagar o preço com a vida. Nas histórias bíblicas, os animais sacrificados no Antigo Testamento, assim como o animal que forneceu as peles para as túnicas de Adão e Eva, representam figuras que apontam para Jesus Cristo. Assim, a humanidade é representada por Adão e Eva, que buscam se justificar através de obras humanas, Enquanto o sacrifício do animal inocente representa o sacrifício de Jesus Cristo, a única opção aceita por Deus para a remissão dos nossos pecados. Versículos 22 e 23 Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24 E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui é possível testemunhar algo verdadeiramente intrigante, uma espada famejante em movimento autônomo. Se Deus colocou anjos querubins lá, qual seria então a necessidade da existência de uma espada com chamas ardentes? Pela Bíblia podemos chegar à conclusão de que foram criados bilhões de anjos. Ora, se Deus tem bilhões de anjos, por que Ele simplesmente não colocou anjos em quantidades suficientes para guardar o caminho da árvore da vida em vez de criar uma espada flamejante? No entanto, se refletirmos mais profundamente sobre isso, podemos inferir que Deus tinha uma mensagem específica em mente ao posicionar aquele objeto peculiar ali. Essa mensagem não tinha a intenção de demonstrar o seu poder, já que Ele acabara de criar o universo inteiro. Quem tem o poder de criar um universo com todas as suas complexidades científicas, repleto de galáxias, estrelas e planetas, não precisa provar o seu poder criando uma espada famejante. Então, qual seria a mensagem que Deus desejou transmitir com a presença daquela espada? É importante percebermos que o trabalho de guardar o jardim que antes era responsabilidade de Adão, agora passou a ser responsabilidade dos anjos. Isso mostra que Deus não depende de nenhum homem para realizar suas vontades. E veja que embora houvesse querubins no plural, eles foram posicionados apenas no oriente do jardim. A espada, por sua vez, era responsável por se mover para todos os lados. Ou seja, a espada era inevitável. Não existia um caminho até a fonte da vida eterna que não passasse pela espada. Mas por que Deus escolheu essa solução singular em vez de espalhar querubins em cada extremidade? Para compreender esta passagem, é importante lembrar que fogo, na Bíblia, é frequentemente utilizado como uma metáfora para a ideia de sofrimento intenso. O inferno é descrito como um lago de fogo e enxofre, que sugere um lugar de dores intensas. Independente de haver ou não fogo no inferno, o propósito dessa imagem é transmitir a ideia de sofrimento agudo, em vez de fogo no sentido literal. Portanto, temos um caminho protegido por anjos e com uma espada que carrega consigo a ideia de dores intensas. Quando olhamos para uma espada tradicional fincada verticalmente na terra, ela se assemelha a uma cruz. Ao combinar esses significados, podemos obter a ideia de dores e sofrimento associados à cruz. Aquele que se aproximasse do oriente do jardim teria que ser alguém superior aos anjos, capaz de enfrentar a espada e alcançar a árvore da vida. E foi exatamente isso que Cristo realizou. Ele se fez homem, nascendo em Israel, o jardim de Deus, no oriente da terra. Na noite anterior à sua crucificação, Cristo estava no jardim do Getsemane, porém não experimentava as delícias que Adão desfrutava no Édreo. Em meio a dores ele orou ao Pai, conforme registrado em Lucas capítulo 22 versículos do 42 ao 44. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Observe que nesse episódio também se manifestaram os elementos, jardim e anjo. Contudo, a função do anjo ali era a de confortá-lo, já que Cristo iria enfrentar as torturas e a cruz, simbolizada aqui pela espada flamejante. Como mencionei anteriormente, flamejante denota a dor, mas, no caso de Jesus, o significado é ainda mais intenso, pois, antes de chegar à cruz, seu corpo havia sido dilacerado pelos açoites, e todas as feridas e torturas devem ter provocado uma febre e um aumento da temperatura corporal graves. Ele estava, figurativamente, ardendo em dor, e daí o termo flamejante. E assim, Cristo enfrentou a espada flamejante, a cruz, com seu corpo todo retalhado em feridas. E triunfou. É por isso que ele tem acesso à árvore da vida e é o único que pode nos conceder a vida eterna. Não há salvação nem vida eterna em nenhum outro além dele, pois foi ele quem percorreu o caminho da árvore da vida e venceu. Apocalipse capítulo 2 versículo 7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 22 versículo 14 Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus!